Música Olá, tudo bem? A Construtora União está diretamente aqui do Parque Itacoaral para trazer as informações para você de como adquirir a sua casa própria. E hoje no nosso programa a gente tem aí N opções. Vamos conhecer uma delas que é um imóvel em condomínio. Você que tem até um milhão de reais e pretende construir sua casa própria ou paga um lote, quer quitar seu lote e construir sua casa própria pode aproveitar essa oportunidade. Vamos conhecer esse belíssimo imóvel? Música Eu acho que eu preciso de um milhão de reais e pretende construir sua casa própria. Eu acho que eu preciso de um milhão de reais e pretende construir sua casa própria. Esse belíssimo imóvel pode ser construído em N condomínio. Se você sonha em comprar ou tem o seu lote, quer quitar ele e construir sua casa própria, essa é uma belíssima oportunidade. E agora a gente vai conhecer uma segunda opção de um imóvel que pode ser construído em bairro a partir de 380 mil reais. Esse imóvel também é possível pegar carro, moto ou entrada parcelada em até 12 vezes no cartão. Vamos conferir essa oportunidade? Música 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 Que belíssima oportunidade, né? Você que está pretendendo construir sua casa própria pode opinar em todos os detalhes. Nós temos nove modelos de acabamento, cada um com preço de metro quadrado, atendendo todas as necessidades dos nossos clientes. Se você quer saber mais, o telefone está aqui abaixo. E agora a gente vai conhecer a nossa cliente Andréia. Ela adquiriu a casa própria num dos condomínios mais luxuosos de São José do Rio Preto. E eu quero mostrar para você como ficou a casa dela. Vamos conferir? Gente, realmente, pode ir atrás da União, é verdade. Desde a assinatura do contrato até hoje a entrega, eu tive todo o suporte. O Alexandre, nós viramos, nós não nos conhecíamos, nós nos conhecemos no dia que nós fomos fazer o negócio. Nós viramos amigos, né, Alexandre? Então, eu só tenho a agradecer a você, a toda a equipe da União. Gente, pode acreditar. Eu consegui, vocês também conseguem. Lá sempre tem um bom negócio para você. Vai lá tomar um cafezinho com ele. É isso aí, muito obrigado, está aqui a chave da sua casa, parabéns, que você seja muito feliz. Obrigada, hoje é meu amigo. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E venha adquirir a sua casa própria. Junto com a modalidade de terreno e construção. Nós temos inúmeros lotes e atendemos toda a região de Campinas. Estamos aguardando o seu contato. Construtor União. Você sonha. Nós realizamos. E aí E aí E aí E aí E aí